Ae, é o baile dos vigarista, a fonte dos mandeiros Que, só de jazz e tdz, o terror da concorrência, caralho Ironha maldita, ironha maldita Tu vem aqui nele, só pra sentar na minha boca É DJ moleque, boy, é DJ moleque Ele tem experiência Escula, 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 acolacha, 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 acolacha E só de JSTDZ, o terror da concorrência, carralho Irónia maldita, irónia maldita, tu vem aqui nele só pra sentar na minha boca É DJ moleque, é DJ moleque É DJ, 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 é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho